Salve, salve galerinha dos Dorta Custom, transformando metal em arte. E aí galera, hoje mais uma etapa de um rolê diferente aqui que a gente vai fazer, né Robson? Verdade galera, top! Vou mostrar pra vocês aqui hoje, sabe onde que a gente tá galera? A gente tá no Zoo, aqui de Pomerode, né Andy? Verdade! A nossa primeira parada depois do Vox Friends. Lembrando, se você não assistiu o videão do Vox Friends, corre ali no nosso canal, que a gente fez um vídeo top do Vox Friends, galera. Maior encontro de Volkswagen Airculler da América Latina, galera. Aí a gente tá aqui, participou desse evento e agora a gente vai sair pra alguns outros destinos diferentes. Então se você gostar do rolê de hoje, se você curtiu o rolê de Pomerode, deixa um like pra fortalecer a gente aí, que hoje a gente vai fazer um rolê aqui no Zoo, né Robson? É! Pelo a gente nunca veio, vamos ver se tem uns animais, algumas coisas diferentes aqui. Valeu galera, então vamos partir lá pro Zoo. É nóis! E aí galera, olha que legal. Vamos pro Pagainho aqui, ó. E aí galera, olha que primeiro passeio nosso depois do encontro, olha as araras. Olha que legal. E aí Robson, o que você tá achando primeiro passeio nosso no Zoo? Nunca tinha vindo, né? E aí galera, olha a zebra, olha que legal. Aí Andy, não é só na África que tem não, aqui também tem uma zebrinha. Olha lá, tem duas, olha lá, outra lá. Como é que chama a zebra, será? Ah, acho que deve ser igual cavalo, né? É. Olha, olha o avestruz. Eita doido, o bicho come, hein? Olha o tamanho do pé dele, doido. Parece um pé de dinossauro. Parece um pé de dinossauro, olha lá. Mundo, sabe? Que? Aquele báfaro mais pelo gosto do mundo lá. Olha lá galera, o Robson vai dar uma aula pra vocês aqui, ó. É ele mesmo, não é? Como é que é o nome dele? Vamos achar o caráctere dele. Aí, ó. Olha lá, ele é brabo, ó. Não, ele é isso aqui, é brabo. E aí galera, ó. Pra quem nunca tinha vindo no zoo, ó. Legal aqui, né Robson? Tem uns animais aqui. O país é que ainda tem um aqui. É, né? Vamos ler. É um dos avestruz. Vamos ler o nome ali, o pessoal vê lá, ó. Olha lá, casual. Características e primordialidades. Márcio e fêmeas são similares na aparência, apresentando uma plumagem preta e um pescoço azul brilhante com coloração vermelha na nuca. Olha eles seguindo nós, Robson. Uma crista na ossa e na cabeça semelhante a um chifre. É, olha lá, ó. Parece um... Um chifre. Ele não avoa, não. Ele não tem asa? Não. Achei que ele avoava. Nossa, aqui não viu. E aí galera, vamos continuar aqui. Tem mais umas coisas pra cá ainda. Podem chegar aos... E aí galera, aqui é a parte das tartarugas, os jacarés, ó. Olha que legal. Ó, as tartaruguinhas. Tem umas grandonas também. Daqui a pouco nós vamos lá filmar a girafa lá pra vocês verem. Ó, o Robson já tá lá na frente, igual o doido. Olha o lobinho, ó. Olha o lobinho que legal. Vai ser um cachorro grandão, né? Olha a cara do oto. A onça aí galera, ó. Dormindo a onça, ó. Olha lá, ela dormindo. Olha lá, tá tirando um cochilo, ó. Olha lá, ó. Olha lá a onça, ó. Nossa, ela é grande, hein? Olha o tamanho dela, olha lá. Olha lá. Que legal galera. Aqui é o macaquinho galera, ó. Macaco pata. Fica mexendo a sombra feia. Olha ele olhando lá. Olha o macaquinho que legal também. Deixa também. Olha o macaco, ó. Depois você minta igual um mundo. Ah, é? Tá cagando. Olha lá, olha o macaquinho. Olha lá o macaquinho. Olha ele tá tentando ganhar o mundo, ó. Tá tentando dar uma fuga. Olha esse aqui, ó. Olha o macacão lá, Andy, ó. Olha lá, Andy, olha lá. Ele vai meter um escalamento, ó. Olha. O bicho tá tentando implantar uma fuga. Olha lá. Olha esse aqui, ó. Olha lá, ele tá tentando. Olha lá, ó. Tá pegando a folhinha lá, ó. Será que ele não vai comer? Olha esse aqui, ó. Tem um aqui, tem um... Olha lá onde que tem um dormindo lá dentro. Esse aqui tá batendo um rango, galera, ó. Esse aqui é o macaco prego preto. Olha o nome, ó. É, esse é o que nós vimos lá, hein. Olha esse aqui, é grandão, ó. É o bugio, não é? Olha lá, vai dar uma cor da outra. Pela outra, ela dormindo. Olha o gatinho. Olha lá. Olha o menino. Esse gatinho. É. Olha o filhote. Agora o macacão. Mas é... Os caras deixam de fora lá. A cobra aqui, galera, ó. Olha o tamanho dessa cobra aqui. Olha o gigante. Tá doido, menino. Aqui é meio estranho, hein, galera. Eu, particularmente, não gosto muito de cobra, não. Olha lá. Mas vou mostrar pra vocês aqui. É legal também, pra quem gosta dos animal exóticos, é legal. Vamos ver aqui o que é aqui. Vamos achar essa. Eu não achei, não. A outra aqui, ó. Enrolada aqui na sua. Ó. Aí, ó. Tá até encarando nós, ó. Olha lá, galera. Vamos lá ver os pinguim. Olha os pinguim, galera. Olha que legal. Eu nunca tinha visto, não. Porque lá no encontro, não tem falado. Não, a gente é o pessoal do Rio de Janeiro. Estava vendo 960 quilômetros. É, 980. Ela deixou o peito. Mesmo? É. E aí, galera. Olha a tartarugona aqui, ó. Nossa, aqui dá umas 5 da nossa. Porque a nossa é aquela tartaruga xigre. Ó, tem outra lá. Olha lá. Ela não anda tão devagar, não, Robson. Olha ali. Olha lá. Ela começa a filmar aqui pra galera e fala. Duas horas depois. Aí, ela tá ali, ó. Olha os outros aqui, ó. Parece uma pedra, né? Parece. Vamos embora, galera. Vamos continuar. Olha, aqui tem mais uns. Ó. Tem mais uns animais aqui. Uns pássaros. Olha lá. Tem até um tiranossauro rex, galera. Ó. Ó. É bonito, hein, galera. E aí, galera, ó. Vai ter mais um vídeo diferente aí. A gente tá visitando o zoo aí. E se você tá acompanhando a gente aí, vai acompanhando aí. Que a próxima parada nossa aí a gente vai tá descendo lá na praia, galera. Se Deus quiser, ela vai encostar lá na praia. Pede não, hein. Imagina como que vai ser a reação da galera se nós chegar lá na praia com o Dino. Tocar a buzina lá e tudo mais. Continuar aqui, ó. Ó os macaquinhos aqui, ó. Tem até lá, ó. Ó o dinossauro aí, ó. Ó, tem muita coisa legal aqui. Olha aqui, os patos, ó. Olha, olha o picho branco em cima do ronociraptor. Olha, Andy, olha. Ele tá brabo ainda, ó. Olha o pavão albino. Esse é o T-rex, não é? É. Ó. O telofossauro, o carnotauro, o ronociraptor, o ronociraptor, o ronociraptor, o ronociraptor. Legal, olha aí o tanto de arara. Nossa, olha aí. Olha o dinossaurão aqui também. Olha aí, as arara. Olha o tucano, galera. Olha aí, o tanto de arara faz bagunça, hein. Olha aí, o tucano, a arara. Olha que legal, só parece que... Ó, nem parece que é de verdade, né. Olha só como é que ele é bonito. Nossa, aí, isso é bonito demais, ó. Olha, que lindo. Meu Deus, é bonito pra caramba, olha aí. O que que tem aí? Um micro-leão dorado. Pato. Ah, um patinho. Pai, ele vai bicar a câmera, vamos ver. O que que tem aí? Vai dar comida, brecha. Não, ele quer só, olha lá. Ele tá achando que é comida, ó. Tadinho. Ah, ele deixa, cara. É bonito? É. É legal, pode colocar. Vai devagarzinho, que ele vai deixar, ó. Vem devagarzinho, ó. Vai, Robson. Ele tá achando que é comida. Tadinho, cara. Tadinho, ele é mansinho, ó. Galera, tem um tigre lá. Vamos lá filmar o Tigre TV. Olha lá, Andy, olha ali. Olha lá. Olha o bigode dele. O bigodão dele parece maior que o meu, galera. Agora achei o meu irmão. Olha lá eles brigando. Olha o bigode dele. Olha lá. O bichinho é piruletão, ó, hein. Corre pra todos lados, ó. Não, esse não é um muco leão dourado. Esse é um muco leão em preto. Olha. É muito dourado pra lá no seu lado. Ô, Jorge, parece o meu irmão. Olha o tamanho do bigode. Nossa, galera. Olha o tigre. Nossa, olha o tigrão. Tá até medo de chegar perto. Olha o tamanho. Nunca tinha visto um tigre de verdade, não. Olha o tamanho. Olha. O tamanho do tigre. Ah, Andy, ele não pula por causa disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem uma cerca aqui, ó. O pato não vem aqui, né, filho? Ah, tá ali um pato, tá ali, ó. O pato é corajoso, hein. Só faltou aquele negocinho, o okrim lá, do tung lá. Passou do lado dos tigres, olha lá. Olha, galera, aqui é os leão, ó. Tem quatro leões? Só que o tigre avançando em nós. Ele avançou? É, ele veio na beirinha, né. Olha o leão, olha o simba. Ei, acorda, leão. Leão. Galera, olha o tigrão aqui, ele levantou, olha aqui. Olha, olha o tamanho dele. Olha aqui. Nossa, que legal. Tá doido, que dá medo, hein. Vindo aí, ó. Olha o tamanho. Ele tem uns dois metros de comprimento, não tem? Tem, tem mais, só torrado. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o jacu. Olha você. Olha o tamanho. Ele quer morder a dor. Olha, tá brabo, e ali? Olha, pai. O pai vai avançar, ó. Fica olhando. Oi, grandão. Olha o tamanho da pata dele. Olha o tamanho da pata dele. Ah, ele tá lambendo um negócio aqui que dá choque, olha lá. Não é? É. É pra ele não encostar, né? Sim. Pra ele avançar, né? Olha o outro subindo lá, olha lá. Olha lá. Coitado do bicho, tá longe de casa, hein? Olha o outro subiu lá em cima a descansar, ó. O pai, imagina os pinguins. Olha lá, ele afiando a unha, olha lá, Andy. Olha. Chegando com um pedaço do tronco. Ele tá mordendo. É, galera, aqui é os ursos, ó. Tem dois ursos aqui, ó. Ele pode chegar a quatrocentos quilos. Quatrocentos quilos? Uhum. Ó, o Robson, a enciclopédia dos animais, hein, Robson? Três metros de altura, mães até dois ou três anos de altura. Olha, ele tá comendo uma galinha, não é? Um pedaço de galinha? Olha lá. Olha o jeito que o leão tá dormindo. Ah, o bicho tá estirado. Tem um aqui, um ali e um lá em cima, ó. Olha lá em cima. Olha. E aí, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui. É o peso pesado, hein? Nossa, você tá doido. Olha o tamanho disso. Ô, Robson, olha o tamanho. Você é peso pesado, hein? Eu falei que não tinha elefante aqui. Achei que não tinha. Tem até pinguim. Olha o tamanho desse gigante, velho. Não. Você é doido. Olha lá. Olha o tamanho do elefante. Ô, e mostrando assim, no vídeo não parece, mas ele é grande demais, doido. Olha o tamanho dele. Ô, esse bicho tem uns cinco metros de altura, não tem? Tem, seis, sete. Será que ele tá chacoalhando assim? Será que é o bagulho que tá doendo o vídeo dele? Não. O som. Galera, olha o tamanho disso aqui. É, dá dó de ver os bichos aqui, né? Sem preso. Mas. Olha o tamanho. Tem um maior e um menor. Não sei se é um casal ou não. Talvez seja. Olha o tamanzão. É grande demais, hein? Olha, galera. Aqui também é outro gatão. É um puma. Tá ali em cima, ó. Mas isso aqui é gigante demais, hein, meu? Depois nós vamos subir lá e tentar ver a girafa. Olha lá, galera. A cor do a onça, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Tá vendo carinho, ó. Olha o gatão. O gatão gigante também, hein? É, o avestrui tá na metade dela, hein? E aí, galera. A gente vai filmar a girafa aqui, ó. Que agora ela saiu. E daí, a princípio, o nosso primeiro passeio do dia de hoje foi a ruzoa aqui, ó. Olha que legal. Poxa, a girafa tem quantos metros lá de altura? A altura é aqui, ó. A gente é grande, hein, doido? Eu acho que essa aqui não é a pra virar aqui. Vamos virar aqui. E aí, galera. O vídeo de hoje aí, pá, início da semana aí da nossa... Nosso rolê aqui em Santa Catarina é o do zoo. Espero que vocês tenham gostado, né, Rob? É verdade, galera. Tem muita coisa legal aqui. A gente recomenda aí, pessoal, que a gente estiver aqui por Pomerode aqui, passar por aqui. Se quiser vir no zoo, é bem bacana. Tem uma taxinha pra entrar, mas... Aí faz parte. Beleza, galera? Vai acompanhando aí que nossa próxima parada aí vai ser top também aí. Valeu? É nóis. Os Dorta custom.